Amiguinhos, a nossa bebê Anabelle está com fome, então eu vou preparar uma papinha para ela. Ela já está aqui sentadinha na cadeirinha com o babador e hoje eu acho que eu vou fazer uma sopinha de tomate, na verdade. Então, vamos começar! Então, para fazer a sopinha dela, eu vou usar esse tomatinho. Deixa eu pegar aqui a minha tábua. Vou cortar o tomate. Isso, olha que tomate lindo! E agora vamos lá para o fogão. Vou ligar aqui o fogão. Agora que a panela já está bem quente, eu vou colocar um pouquinho de azeite. E nós já vamos colocar o tomate. Como eu já piquei o tomate, eu vou colocar aqui. Vou refogar um pouquinho. E já vou colocar água. Está bom assim. Agora vamos deixar ferver um pouquinho. Como o tomate é bem molinho, então rapidinho vai ficar pronto. Olha só como já está bem molinho. Praticamente derreteu todos os tomatinhos. Agora eu só vou colocar um pouquinho de tempero. Vou colocar um pouquinho de sal. Mas só um pouquinho. Agora eu vou mexer mais um pouquinho. Olha que delícia. Ficou super cremoso. Para finalizar, eu só vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Pronto. Agora eu já posso desligar o fogo. Vou arrumar a mesa. Aqui está o pratinho de sopa da Annabelle. E vamos colocar agora um pouquinho dessa sopinha de tomate. Olha que delícia. Para finalizar o pratinho dela, eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui. Olha que delícia de sopinha. Annabelle, a sua sopinha ficou pronta. Então vamos tomar essa sopinha de tomate deliciosa. Com muito cheiro verde. Para ficar ainda mais saboroso. Hum, que delícia. Muito bom. Então agora vamos tomar toda sopinha. Muito bem, filhinha. Mais um pouquinho. Que delícia de papá. Oi, amiguinhos. Hoje nós vamos fazer um lanchinho para a Baby Sissy. Isso mesmo. Ela já está aqui sentadinha na mesa. Ela me pediu para comer um bolinho. Então eu vou fazer um bolinho para ela e vou mostrando para vocês. Isso, mamãe. Bolinho, bolinho. Tá bom, Sissy. Eu vou fazer o bolinho, mas eu também vou trazer frutinhas para você. Combinado, mamãe. Para fazer o bolinho da Sissy, eu vou usar essa forminha. Que a gente vai colocar ali no forno elétrico. Então eu vou colocar massinhas coloridas aqui para ficar um bolinho super divertido. Como se a gente tivesse jogado vários confetes. Então eu vou fazer assim. Vou colocar em um pedaço essa massinha rosa. Deixa eu arrumar ela. E aí eu coloco a massinha rosa em um cantinho. Vou usar também a massinha amarela. Vou enrolar ela assim e vou colocar aqui. Tá vendo? A gente vai montando assim para ficar colorido. Agora eu vou colocar a massinha verde. Pronto. Agora eu vou para aquele andar lá de baixo. Vou colocar um pouquinho de massinha azul. Vou tirar só um pedacinho para caber tudo. Então aqui eu vou colocar essa massinha azul. Vou colocar também um pedaço de massinha roxa. Acho que eu vou ter que tirar um pouco para não ficar tão cheio. E nesse cantinho que sobrou, eu vou colocar um pouquinho da massinha laranja. Pronto. Tá vendo? Ficou bem colorido. Agora vamos colocar no forninho. O forninho que a gente usa já está bem aqui. Então eu vou abrir. Agora a gente tem que encaixar essa pecinha aqui. Pronto. Vou fechar o forninho. Agora eu vou mostrar para vocês bem de pertinho. E eu vou colocar para assar. Pronto. Vamos abrir e tirar a forminha. Aqui amiguinhos. Assim ficou o nosso bolo colorido. Vou deixar ele aqui no pratinho. E agora vamos fazer cupcake. Para fazer o cupcake eu vou usar a massinha de uma cor só. Não vou misturar. Eu vou pegar aqui a massinha marrom. E vou preencher toda essa base. Desse jeito. Agora vamos colocar no forno. Dessa vez eu vou deixar o forninho aberto para a gente ver bem direitinho. Vamos ligar. Olha, o bolinho vai crescendo. Uau, está ficando bem grande. E já está pronto. Agora vamos tirar do forno. Olha, que demais. Olha. Eu acho que a Sissi vai amar esse cupcake. E para fazer o moranguinho eu vou usar a forminha aqui de cima. Vou colocar aqui primeiro um pedacinho de massinha verde. E agora eu completo com massinha vermelha. Agora vamos tirar. Olha só, amiguinhos. Fica o morango perfeito. Pronto. O nosso pratinho de frutas. Vou pegar o liquidificador e vou bater um pouquinho de leite com o achocolatado. Para fazer a mamadeira da Sissi. Vamos bater. Agora vamos bater. Pronto. Pronto. Vou colocar na mamadeira. Pronto. O lanchinho da tarde da Sissi ficou pronto. Então agora vamos tirar essa chupeta. Pra poder comer o lanchinho. Primeiro vamos comer o morango. Aqui, Sissi. Muito bem. Mais um morango. Esse tá docinho, né filhinho? O último. Pronto. Agora já pode comer o bolinho. Primeiro toma um pouco do seu mamar. Isso. Agora eu vou pegar o bolinho. Mais um bolinho. Já chega de bolinho. Ah, tá uma delícia mamãe. E eu já estou satisfeita. Muito bem, Sissi. Então deixa a mamãe tirar tudo isso. Esse bolinho aqui, então eu vou guardar ele na geladeira. Vou colocar o pratinho pra lavar. Esse aqui a mamãe vai guardar o último que sobrou. Enquanto isso eu vou deixar aqui em cima do fogão. Pronto, amiguinhos. Esse foi o lanchinho da Baby Sissi. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. E se inscreve aqui no nosso canal pra você participar de todas as nossas brincadeiras. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.